Lá e o pesante vai ajudar, né? Agora puxa o negócio pra frente, mano Vai, não Você vai, não? Vai lá, não Atenção, pai Atenção 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 Vamos lá, vamos lá. Tem um caminhão atravessado lá, ó O Tapaué também está atravessado lá embaixo Meu Deus do céu O irmão dobrou o Tapaué lá Não, está quase tendo buracão lá, moço A cabine? Não, o fundo Ah, está meio velho Olha lá, a gente não foi botar para passar Quase encostou no municópio Aí Está descontando aqui, galera Vai dar uma fechinha de final Que eu vou ter que manobrar E a antena vai subir Aí Aí Ah não, foi o enxadão que bateu no para-choque do caminhão, porra E aí E aí E aí E aí Vai com a enxadinha E aí E aí Está desde cedo ali Tentando manobrar Quem é que puxa aí Sai sozinho Agora do Do onze Do onze e treze aqui Ei, vocês estão naqueles carros lá É só para encostar mais Porque esse caminhão vai ter que passar Mas depois eu sei que Encosta mais no barco É o enxadinho do onze e treze, galera Aqui Fala para os outros também Por favor E aí 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 Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?